Olá, seja muito bem-vindo a LolitaTV. O vídeo de hoje é mais um vídeo de parceria com o Blogueiras Gravando. Bom, pessoal, antes da gente começar o vídeo, já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Aqui embaixo tem um cílio igual a esse. Você clica nele e ele vai ficar assim aceso. Então, todas as vezes que eu postar um conteúdo novo, você vai receber uma notificação e não vai perder nada. Quem deu o tema dessa vez foi a Rosana Armador. E como vocês já viram, o tema é makes que eu compraria novamente. E eu fiquei pensando, assim, em coisas que talvez eu já comprei ou em produtos que quando acabar eu vou realmente precisar comprar outro porque são coisas que eu gosto muito. E eu trouxe mais coisas de pele pra vocês porque eu acho que, assim, quando a gente gosta muito de um produto de pele, a gente acaba investindo nele porque a pele é a parte mais bonita da maquiagem. Por mais que você faça um olho maravilhoso, uma boca maravilhosa, se a pele não tá bonita, a sua make foi por água abaixo. Então, eu trouxe uns produtinhos que vão te ajudar a ter uma pele mais bonita. Bom, eu vou começar com uma base, que é uma base que eu tenho gostado muito, que é essa daqui da Mary Kay, a Time Wise. Ela não é nenhum lançamento, mas esse eu já acho que é o meu terceiro tubo. Ela é uma base que eu gosto muito, ela deixa um acabamento impecável na pele, super natural, é veludado e super mate, que é uma coisa que eu gosto muito. A minha pele, ela é mista, né? Agora, depois que eu fiz o tratamento, ela tá uma pele mista. Então, ela é oleosa aqui no centro e mais seca, normal seca aqui nas laterais. Então, essa base, ela dá super certo, a cor fica ótima e ela dura por muitas horas, gente. É horrores essa base dura. Então, é uma base que eu gosto muito. E a minha cor é a Beige 1. O próximo produto é um corretivo, que é esse daqui, o Naked Skin da Ruby Rose, que eu amo esse meu, é o L1. Ele é super sequinho, ele não acumula aqui nas linhas de expressão, aqui abaixo dos olhos. E eu amo usar ele pra iluminar. Dá um efeito super bonito, super natural, ele esfuma super fácil. Gente, eu amo. E ele foi bem baratinho, eu paguei uns R$9,00 nele. Aqui em Jundiaí, gente. Dá 25 eu não achei mais. Então, eu comprei ele aqui em Jundiaí. E é um corretivo que eu amo muito. Com certeza eu vou comprar mais. O próximo produto, é um produto que vocês vão ver realmente, que eu comprei novamente. Que são essas esponjinhas estilo Beauty Blender. Essa minha é da Miss Friend, ela tá toda suja. E essa daqui é a nova. Eu amo essas esponjinhas. Essa daqui eu comprei lá na Fifi. E ela é muito macia. Muito. Olha isso. Ela é muito macia. Mesmo seca. Então, é uma que eu gosto muito. E como ela tem esse lado chanfrado, dá pra eu passar base. E esse lado menorzinho, eu consigo apertar aqui essa coxinha. E passar bem aqui o corretivo, esfumar. Então, eu amo. Ela foi ficando pontudinha assim. Ela era assim e foi ficando pontudinha de tanto apertar. Então, eu amo. Eu tenho essas duas. Eu tenho essa daqui da Macrylan, que não é uma que eu gosto muito. Eu acho ela dura. E aqui a coxinha dela não fica muito fina. Mas eu também tenho essa. E tenho essa aqui de uma marca China, que também não é muito... Essas coisas, mas essa eu gosto mais pra aplicar pó. Quando eu vou matificar aqui o corretivo, eu passo ela bem assim no pó. E aplico, porque ela não precisa ser muito macia. Então, essas esponjinhas, com certeza, eu compraria novamente. O próximo item, o item também de pele, que é esse pó da Vult. Esse meu já tá até aparecendo aqui o... Ui! O fundinho. Esse já deve ser o meu quarto ou quinto pó da Vult. Eu adoro, porque ele não é muito caro. Ele custa aí em torno de 20 a 25 reais. E ele é super mate, ele é super bonito. A cor dá super certo pra mim. Essa minha cor é a 2. Eu uso ela mais aqui pra iluminar. E eu tenho usado um outro pro resto do rosto pra dar um efeitinho mais bronzeado. Mas eu gosto muito, fica super mate a pele e ela não vai parar essa embalagem. Então, é uma coisa que eu gosto bastante. E como vocês podem ver, eu já usei muitos. O próximo item é um blush. Que é esse blush aqui da Colos. A minha cor é o Choco Cream. Minha cor, a cor que eu tenho. E eu gosto muito dele pra fazer contorno. Ele fica super bonito e pro tom da minha pele ele dá super certo. E fica bem natural. Fora que ele é uma fofurinha, né, gente? Ele vem essas florzinhas. Tem resenha dele lá no blog, eu vou deixar o link pra vocês. E com certeza, quando ele acabar, eu vou comprar. E eu gostaria de comprar outras cores. Eu vou ver se eu encontro outras cores desse blush bronzer pra eu experimentar. Porque foi um produto que eu gostei bastante. Ele rende muito e ele é muito, muito pigmentado. Trouxe mais um blush pra vocês. Que é esse blush meteorito. Da Dylos, da linha Coisas de Kinema. Que ele é muito maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada por ele. Ele é desse tipo de bolinhas. Então eu pego um pincel largo de pó. Passo assim e passo aqui no lugar do bronzer, do blush. Ele dá um efeito super iluminado, super bonito. Ajuda a afinar, dá aquele efeito de bronzer. Passa na testa. Tem dia que eu passo só ele. Não passo nem iluminador, nem blush. Porque ele fica com um efeito maravilhoso. Esse ele foi um pouquinho mais caro. Ele foi R$49,90. É um produtinho mais caro. Mas é um produto que eu achei que valeu muito a pena. Por conta da pigmentação e porque ele é muito lindo. Ele vem quatro tons aqui nas bolinhas. Esse mais clarinho até o mais escuro. E o efeito fica maravilhoso. Por último, mas não menos importante. Eu trouxe esses dentes os removedores de maquiagem da Ruby Rose. Que eu também já mostrei em outros vídeos. Mas é uma coisa que eu gosto muito e que eu acho muito prática. Tanto que eu tenho um estoque deles. E eu gosto muito porque eles ficam bem molhados. Eles removem bem a maquiagem. Eu uso pra... Às vezes, por exemplo, se eu tô gravando um vídeo que tem muito batom. Eu já tiro com ele. Eu só tô fazendo swatch na mão e já limpo. Aproveito e limpo a bancada. Eu uso ele pra limpar os cílios postiços. Eu uso pra tudo. Então eu amo. E eles custam em torno de R$6,50 lá na R$25,00. Então é bem barato também. E com certeza quando eu for pra lá eu vou renomar o meu estoque. Porque esse aqui tá acabando e logo eu vou ter que abrir esse. Então... E ele tem outros cheirinhos. Outras cores. Acho que tem roxo e tem verde. Eu sempre compro do cor de rosa porque sim. Porque eu gosto de rosa. Mas é uma coisa que vale muito a pena. E que com certeza eu vou comprar novamente. Quais são as mix que você compraria novamente? Me conta aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. O vídeo das outras meninas tá todo mundo no box de informação. E também me siga nas redes sociais. Elas estão aparecendo na tela. Tem o link no box de informação. E lá eu sempre posto quando tem vídeo novo. Sempre tem foto nova. Sou sempre lá no stories fazendo bagunça. Então me segue lá. Um beijo. E até mais. E aí Obrigado.